Olha, no domingo ele dá tantos tiros nos pés que eu digo-te uma coisa. Eu vou pôr a casa ao contrário, meu, ninguém entendeu aquela justificação. O que é aquilo? A casa ao contrário para ele era a cara ainda de sair. Era a casa ao contrário para ele, se ele não tem tomate-se ali para admitir isso. Problema dele, porque ele não tem tomate-se para nada. Aliás, é que ele capaz não sabe exprimir um pensamento. Tu não sabe dizer ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Isso é uma pessoa que não tem a mínima fluência e não sabe se justificar, porque ele não sabe se justificar. Ele pode saber fazer solário, pode entender muito solário, de boxe. Com algumas pessoas. Com algumas pessoas ele até se vai justificando, mas contigo ele não se consegue justificar muito. Ele levanta-se e começa com aquela coisa de... Ele não tem argumentos para mim, porque o que ele fez a semana passada foi miserável. Lá está, foi a paz podre que ele acabou por admitir. A paz podre até certo ponto, porque a paz podre acabava... Quando ele virava-se e dizia que podre, quando eu ia ali à frente, a casa vai abaixo... Mas não se aguentou na totalidade. Era uma estratégia de jogo que ele disse que ele... Pronto, lá está, ele disse que foi uma estratégia de jogo que decidiu adotar. E foi o que eu disse, é a paz podre, só que ele não quis dar esse nome, quis apenas dizer que era uma estratégia de jogo. Mas depois... E é uma estratégia de jogo. Lá está, é uma estratégia de jogo, mas que é um paz podre. Agora a mente dele não consegue entender o que é paz podre. Isso, teve que ser a voz a dizer assim, mas qual é o problema de admitir que foi isto assim, assim, e ele, ah sim, sim, estás a...